Um super-herói, amigo, parceiro de bons momentos. Os pais têm um papel muito importante em nossas vidas. E nesse domingo é o dia deles. Nós do DC Notícias Web prestamos uma homenagem especial a todos pelo seu dia. Uma data muito especial se aproxima. Uma data para comemorar a existência de uma pessoa muito especial. Para agradecer àquele que é companheiro, amigo, conselheiro. Para poder lembrar de nunca esquecer de dizer eu te amo, pai. Porém, ser pai não é uma tarefa simples. Às vezes, é a tarefa de uma mãe. Como foi a experiência de ter sido criado por uma mãe só. Uma mãe que era, na verdade, uma mãe e um pai ao mesmo tempo. Minha mãe até brinca. Minha mãe é uma pessoa muito brincalhona. Ela até brinca. Ela fala que ela era uma pãe. A fusão dos dois. Realmente ela foi. Ela é uma mulher que, realmente, sem ela eu não seria nada. Com toda a certeza, ela foi a maior influência do ser humano que eu sou hoje. Ela tem uma bondade sem igual. Ela é mãe de todo mundo, sabe? Minha mãe tem apenas eu. Eu até brinco. Eu falo que minha mãe é esperta. Ela não comete o mesmo erro duas vezes. Mas, na realidade, ela me responde. Ela, não. Isso não é verdade. A verdade é que eu fiz algo tão maravilhoso que eu me contentei só com isso. Sempre teve dupla, tripla jornada, sabe? Minha mãe não participou tanto assim da minha infância como ela gostaria, sabe? E, às vezes, eu sinto que isso pesa demais pra ela, sabe? Mas eu nunca, nunca, jamais vou ocupar aquela mulher disso. Tudo, tudo que eu fiz, tudo que eu sou hoje, sabe? É em virtude daquela mulher. Ela é minha heroína, sabe? Ela é minha deusa. Eu faço daquela mulher a minha religião. Porque, sem ela, eu não ia ser ninguém. Ela é realmente a mulher da minha vida. Já outros tiveram a oportunidade de ganhar um novo pai. O nome do meu padrasto é Edson. E, carinhosamente, eu chamo ele de querido. Ele chama minha mãe de querida. E aí, assim, eu comecei a chamar ele assim. Ele casou com a minha mãe. Eu tinha 10 anos. Então, essa transição, eu acho que não teve nenhum problema, assim. Até porque meu padrasto tem duas filhas que são mais ou menos da minha idade. Então, foi bem tranquilo. Porque toda criança quer ter irmãos, né? E ter alguém pra poder brincar. Não precisa ter o mesmo sangue pra considerar um pai, né? Porque o pai é aquele que cria. Então, ele teve toda aí na minha adolescência, agora na minha juventude, né? Estou muito presente, tem estado participando de todas as etapas da minha vida. Ele cuida muito de mim. Ele liga sempre perguntando. Filha, você precisa de alguma coisa? Não, não precisa de nada, não. Então, ele sempre chama a gente pra fazer churrasco, pra viajar. Ele é muito amoroso, muito carinhoso, muito cuidadoso. E eu sou muito grata a Deus por ter ele na minha vida. Fico muito feliz por ter ele comigo, com a minha mãe. E obrigada, querido, por estar aqui na nossa vida. Obrigada por cuidar tão bem de mim. Obrigada por ser esse pai maravilhoso que eu sempre quis ter. Deus te abençoe, viu? Feliz dia dos pais. Te amo. E também existem aqueles pais que precisaram ser pai e mãe. Quando eu lembro, né? De quem é o meu pai, que ele já fez na vida. Eu tenho um exemplo muito grande de alguém que sempre seguiu seus objetivos sem passar por cima de ninguém. Sempre fazendo tudo com o coração, pensando no próximo, pensando de uma maneira de ser uma pessoa que contribua com o social, com aquele que mais necessita. E com os entes queridos ao redor. Meu pai é uma pessoa muito íntegra. Íntegra. Uma pessoa muito bondosa. Com o coração, assim, do tamanho do mundo. E eu sei que comigo não foi diferente, né? Desde que eu nasci, ele sempre foi um pai muito presente, muito carinhoso. E que a gente passou por uma dificuldade, né? Nesse meio do caminho. Mas ele sempre esteve presente. E foi pai e foi mãe. E hoje eu só sinto orgulho do pai que eu tenho e da maneira como ele me criou. Como ele me educou pra que eu seja, né? Uma pessoa no futuro, uma adulta. Com todas as qualidades que ele também tem. Então, só tenho a agradecer a ele por ter me criado, por ter me dado tanto amor, né? Quero desejar um feliz dia dos pais pra ele e pra todos os pais que são guerreiros, né? Que dão o seu melhor, pra dar o melhor pros seus filhos. Feliz dia dos pais, pai. Eu te amo. E tem mais alguém que gostaria também de dizer algumas palavras. Eu vou aproveitar esse momento também pra fazer homenagem para o meu pai. Muito obrigado, pai, por você ser esse companheiro, ser esse amigo, ser esse conselheiro. Que eu posso contar sempre. Por mais que tenhamos nossas discordâncias, nossas desavenças, eu sei que você vai sempre estar aqui pra mim. E eu também estou sempre aqui pra você. Sempre que precisar. Porque foi isso que você me ensinou. Você me ensinou a estar ali. Pra minha família. Pra meus amigos. Você me ensinou honra. Você me ensinou o valor de uma promessa. Se eu sou o homem que eu sou hoje, é porque você me ensinou a ser quem eu sou. Então, pai, eu te amo. Muito. Feliz dia dos pais.